Bom, todo mundo sabe que o Block Street atualizou e chegou muita coisa nova. Infelizmente eu perdi o update porque eu tava sem computador, mas tô com o meu computador aqui e eu tô muito feliz. Sabe por quê, Rinos? É por causa da atualização, né? Não, é porque você tá aqui mesmo, né? É óbvio que é a minha atualização. É brincadeira, Rinos, é brincadeira. Bom, eu tô feliz porque, primeiramente, o jogo tá muito lindo. Se liga, ó. Olha isso aqui. Tchum, 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 tchum. Ó o pulinho. Nossa, tá... Mano, o jogo tá muito lindo. Tá, tipo, insano de lindo. E muita gente falava que o Block Street era feio. Agora tá um jogo muito bonito, até sem corra aqui, etc. Tá muito massa. E também porque várias frutas teve o Heroic. E nessas frutas teve a minha fruta favorita. Sabe disso, Rinos? Ô, Lú. Olha só esse aqui, ó. Olha só esse aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, a sua também teve, não é? É, acho que quase todas teve, mano. Então, que massa. É, quase todas teve. Minha fruta favorita, pra quem não sabe, é a Gomu Gomu no Mi. A fruta da borracha do protagonista, tá ligado? Bom, ela é uma paramécia ou uma zoã, não sei o que ela é. Mas é a fruta do Luffy, tá ligado? E bom, Rinos. Eu chamei você aqui hoje porque eu vou te apagar, já que ela é da... Não, tá, tá, tá. Desculpa, desculpa, Rinos. É, piadas horríveis nessa hora. Vamos testar a Gomu? Primeiro eu quero testar em NPC e depois em PVP. Vamos testar? Tá bom. Cara, eu vi que muitas frutas teve tapping, né? Muitas só teve tapping. Eu acho que a Gomu... Oh, a Gomu tem tapping. Só que o... É, é... Só que o tapping dela demora muito, não é um tapping espontâneo. Mas, caraca, tá muito lindo, ó. Se liga aqui. Tá, poxa, a Gomu tá muito linda. Esse aqui é o Gomu Gomu no Piston. Calma aí, deixa eu... Eu vou lá lutar contra o NPC, vai. Vamos testar no NPC. Vamos ver. Gomu Gomu no Piston. Bum. Não, esse é o Bazuca. Caraca, é o Bazuca. Esse aqui é o... Nossa, é o Cupé, que eu não lembro o nome. Esse é o Machine, que eu dei o que dá vários soltos. E, bom... E tem esse Steining, que eu acho que ele é novo. Eu não lembro de ter esse Steining. Ah... Entendi. Caraca, mano. Massa, véi. Pô, gostei com esse tapa aqui. Pô, a animação tá bem massa, mano. É, tá bem da hora, pô. Dá pra lutar. Acho que ficou uma fruta um pouco mais forte. Nossa, dá a impressão minha ou minha que ficou mais rápido, ô Rinos? Eu... Cara, eu não sei. Não me falaram nada sobre o bagulho do Min. Porque, mano... Eu não sei se é porque eu tô cinco dias sem jogar Blocks, Mas, pra mim, o Min que tá mais rápido, tá ligado? Bom, vamos ver agora aqui com a Gear Second, galera. Toma. Nossa, Liz! Nossa, tá muito lindo, meu irmão. Tá muito lindo. Vamos ver aqui com o soco. Será que é com o Red Hawk? Não, não é o Red Hawk. Temos aqui o canhão mesmo. Vai. O Smash. Uh! Mudou o ataque. Esse aqui... Ah, mudou também. Nossa Senhora. É. Dá uma fruta um pouco mais forte. Caraca, mano. Ih! Pô, gostei. Gostei, gostei. Nossa, que... Pô. A Gomu tá massa, mano. Tá, tipo, bem mais da hora. Ela não é uma fruta tão útil ainda. Pô, tem que esperar chegar... Não sei se vai chegar um dia, né? Mas eu tenho fé que um dia vai chegar o Q4. E quando chegar o Q4, o Nika, etc. Aí sim, ela vai ser, tipo, uma fruta muito roubada. Mas, por enquanto, ela tá uma fruta assim normal. Eu acho que isso daqui foi mais um update da Water 7, praticamente. Porque chegou, tipo, a fruta do Leopardo. E teve o Red Hawk da Gomu. E aí, Rhinos, vamos tirar um PvP? Bora, cara. Só pelo roleplay? Só pelo roleplay? Partiu, partiu. Então vai, ó. Tá com o PvP on? Amei que eu tô aqui com o avaliado. Então vai. Um. Dois. Três. E valendo! Ah, o cara tá de Ice, mano. Toma. Nossa. Ah, já acertei o primeiro combo aqui que eu tava vendo que dá pra fazer, ó. Caraca, mano. Toma. Beleza, eu vou ter que dar uma combada aqui com o estilo de Duque, mano. Bom, eu sei que você tá de Ice, ó. Eu sei que você tá de Ice, então eu vou ter que ir um pouco pra cima. Caraca, hein. Ô, qual foi? Vem aqui, mano. Você quer que eu vou pra ir? Não, mas você quer que eu vou mesmo? Eu só quero te dar um abraço, vem aqui. Ah, agora você me pegou. Não, agora você moscou, hein. Dá pra você ter me pegado. Não, eu acho que o meu ataque não chegava ali, não. Chegava. Agora eu falei que você moscou, mano. Dá pra você ter me pegado ali. Toma. Nossa Senhora. Tá, beleza. Bom, eu ainda tô com a... Nossa, eu tô com a GOMU normal, mano. Não usei a Gear Second ainda, não. Beleza? Nossa, sem Gear Second dá muito dano, mano. Dá dano? Dá muito. Nossa, eu peguei, não. Eu tive que sair. Eu quase me joguei no ataque sem querer. Nossa, eu tive que sair. Pô, você tá vacilando, Rinos. Você teve várias oportunidades de me prender, pô. Beleza? Tenho dificuldade em mirar, hein. Tenho dificuldade em mirar? Pô, Rinos. Aí não pode, hein, mano. Tem que ter dificuldade em mirar. Tá. Ah, mano. Ah, eu me joguei no ataque. Eu achei que ele já tinha acabado. Saí. Já era, Rinos. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Ah, eu usei a Gear Second sem querer. Não quero usar a Gear Second, não. Tira. Tá, tirei. Não, eu não consigo tirar. Nossa, você desviou, mano. É, eu tava com o Rakion, véi. Bom, eu vou ficar com a Gear Second por um tempinho, cara. Nossa, você... Pô, será que o meu dano no estilo de luta aumenta com a Gear Second? Faz esse teste. Fica parado, fica parado. Desativou aqui. Tá bom, tá bom. Ó, eu vou dar um tapa. Ó. Deu quanto de dano? Deu 2 mil de dano. Agora, ó, desativou a Gear Second. Ih? Não, acho que não, né? É. Fiquei com 100 de vida, mano. 100 de vida? Ah, vai. Deixa eu te finalizar só pra não ir mais um PVP. Só que aí eu vou com a Gear Second. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá, Rinos. Venha pra cá e ative o seu PVP. Cara, gostei do novo Heroic da Gomo, tá ligado? Nossa. Tá muito bonito, né, cara? Tá muito mal. Nossa, olha isso, mano. Cara, mano, tá muito da hora jogar Block Switch, cara. Tá muito sensacional. Tá, pode ir? Pode ir. Vai. 1, 2... Ô, Rinos, agora não vou ter dó. 3 e... Valendo! Nossa! Beleza. Nossa, descobri algo! Nossa, descobri algo! Tá. Puxa, você se importou pra trás de mim? Sim. Toma. É que eu usei o R, né? Beleza. Tá, descobri algo, Rinos. Vem aqui, me dá um abraço. Beleza. Oh, Rinos. Tu achou mesmo que ia cair nesse? Tá. É, talvez. Toma. Cara, eu tenho que... Agora, vai. Hum... Agora era a hora de você ter me pego, hein? Me pegou, cara. Toma. Aqui, os meus ataques estavam recarregando. Ah, sim. Bom. Sabe algum combo de gomo? Cara, eu acho que eu descobri um combo de gomo. Só que eu... Vai ser difícil de eu acertar, mas eu vou tentar agora. Calma, eu tenho que voltar. Tá, eu vou tentar. Tá, é esse. Não, eu errei. Era pra apertar esse botão. Eu errei. Cara, mas ainda vou testar. O bom que você tá com a vida full, mano. Bom, o bom que eu tô aprendendo aqui é jogar de gomo, tá ligado? É tudo de um aprendizado novo, mano. Aqui não chega, não, né? Não, não chega. Mas esse, chega? Uh... Descobri. Tá. Essa doeu, hein? Tem como fazer algo. Rinos do céu, tem como fazer algo. Cara, eu tô, mano. Eu já me perdi. Tô aqui. Tô aqui. E se fizer, eu tô conseguindo mexer. Eu tô aqui. Calma, ó. Alguém chamou um Kizaru? Que que é isso, mano? Que que... O louco! Isso aí é... Os novos ataques? Isso mesmo, maninho. Nossa, que da hora. Ó, ó que eu tô testando aqui, ó. Esse aqui. É, eu já tô vendo que você tá testando aí. Então eu nem vou... Tá. Né? Toma. Tá. Já era, Rinos. Nossa, foi o Rinos. E, Tixi, bora, bora. Um PVP também? Óbvio. Calma aí. Você já tá com... Você já tá com mais certeza. Tô tentando, calma. Óbvio, óbvio. Aí. Tá aí. Agora vai. Ainda tava de ali. Ó, Tixi. É assim. Ah, errei. Beleza. Mentira. Como você não tutei? Eu tenho que acertar uma combinação. Aquela é muito boa. Só que ela é muito difícil de acertar. Ah, tá valendo estilo de luta? Ah, agora sim. Ah, não tá valendo não? Não, achei que não tava valendo. Ah, tá valendo, pô. Bora. Vamos, vamos, vamos. Até porque eu uso meu estilo de luta pra subir. Nossa. Eu uso meu estilo de luta pra subir, né, mano? Beleza. Calma, Tixi. Calma. Ah, tá aqui, né? Tá. Toma. Ah, caraca. Pegou em cheio, mano. Pô, a light tá muito insana de boa, velho. Então, né? Sim. Tá. É, só a movimentação é bem melhor que a do Rhinos, cara. Eu não vou conseguir pegar isso daqui. É, eu não vou conseguir pegar. Toma. Beleza. Conta aí. Mano, eu sempre confundo o X com o C, você acredita? Sério? Aham, sempre confundo o X com o C, mano. Calma. Errou. Tá. Mano, é muito difícil ser o meu ataque mais forte. Você está confundindo o Rhinos. Então, né? Valeu por avisar, Tixi. Beleza. Ah, foi um build, né? Consegui subir. Vixi. Tá, errei. Mano, o único que eu estou acertando é esse, velho. E mais ou menos. Você acha que o meu também é muito difícil de acertar, mano? Caraca, velho. Mano, a Gomo... Nossa, agora eu estou meio... Mano. A Gomo é muito difícil. Uh, tive outra estratégia com a Gomo. Cara, acabei de pensar algo bom com a Gomo. E eu acabei de ver um negócio aqui interessante, tá vendo? Ó, que nem... Eu erro o ataque pra chegar perto e seguro... Nossa, se acertar é muito GG, mano. Só que... Beleza. Nossa. Ó, se liga, ó. Se liga, ó. Tá, errou. Não tem cooldown. Eu fui de propósito. É sério? Não tem cooldown? Não, tem cooldown, mas tipo... É que tem uma animaçãozinha. Ah, tô ligado. Meu Deus, vou ter que usar muito cílio de outro pra te matar, velho. Porque é muito difícil tirar a PP com Light, velho. E com a Gomo, então? Nossa. Tá, e já acabou minha transformação. Minha transformação é um GG. Agora voltou. Pronto. Nossa, tomei. Beleza. Ah, TG. Então só quer ir a sério mesmo? Vamos, então. Então toma aqui. Toma aqui também. TG no mó sério. Ah, saiu bem na hora. Toma. Óbvio. Ai. Cadê você, TG? Beleza. Ah, mano, Light é muito difícil, é sério. Toma. Pô, a Gomo também, cara. Não, mas a Gomo tá mais forte agora. Não, a Gomo tá muito insana de da hora, velho. Sabe qual eu te mato agora? Hã? Bom, a gente vai ter que tirar o teu VP, porque, enfim. Eu quero... Eu tô achando impressionante isso. Por quê? Bom... Nossa, cê. A Gomo, né? Por quê? A Gomo tá... Tá horrível, velho. Não, a Bomb, a Bomb, a Bomb, a Bomb. A Bomb? É. Não, a Bomb tá insana mesmo. Nossa, eu vou perder, TG. Não vai, mano. Eu vou perder. É impossível, eu tô de Light, mano. Light horrível. E eu tô de Gomo, cara. Mas a Gomo tá boa, velho. Não, não tá tão boa assim quanto cê tá falando. Beleza. É, eu vou perder, mano. Eu vou perder, mano. Ó a minha vida, ó a minha vida, ó a minha vida. Ó a minha. Ai. Mano, já pensou que eu ganhei no Tapping, mano? Vou dar um... Não vai dar. É, eu fui tentar ganhar no Tapping, aí, TG, eu morri. Ah, ufa. Eu fui tentar ganhar no Tapping e eu morri, cê viu? Caraca. Ó, mas o update ficou muito massa, velho. Sim. Não, a gente tem que... É sério, velho. É sério, é sério. Porque eu agora vou de Bomb. Mas é o que... Ah, falta de Heroic? Cara. Heroic. Eu não sei falar, mas eu não... Heroic. Contra o que você quer que eu vou. Vai de Globo. Globo? Vamos. Tá, eu sei que tá muito apelando, eu vou tomar um pauta, hein, TG. Vem, que nem você? Mano, só espera dar... Eu... Uma regenerada aqui na vida, né? Ah, você reseta, pô. É, você é um ponto. Não vai contar aqui pra mim, não, porque você já ganhou. É que eu tô com medo de nascer, mano. Aqui, ó. Na vida é Big Mom. Mas não, aqui é a beleza. Vamos. Quando você falar, tô com o PP1 já. Eu também, então. 3, 2, 1 e... Tá. Ô, ô, nego tem. É, você falou 1 e eu achei que tava valendo. Vai, pode ir? Vai. Nossa senhora. Nossa, agora eu fui muito otário, mano. Eu achei que você nem ia vir com estilo de luta. Você que sabe. Ah, que fita roubada do vídeo aqui. Bom. Se liga. Nossa. Ai. Nossa, achei uma combinação muito boa com a Gomo. Você viu? Mano, não sei. Nossa, eu sei que arranquei metade da sua vida. Ah, né? Beleza, eu te enchi. Tá. Nossa senhora. Tá, fixei também. Nossa, aqui o PP1 tá... Tá, tá. Boa. Nice. Ah, achei que ia te matar essa Rude Street. Ah, GG, mano. Caraca, mano. Pô. Cara, o Black Street tá muito bom, velho. Tá muito... Nossa, isso aqui, mano. Tá gostoso jogar esse jogo, mano. Tá gostoso, velho. 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 Tchau.